Olá pessoal, tudo bem com vocês? Semana do Consumidor e claro, quem ganha aí promoções, descontos e bônus de internet é você, nosso cliente. Tenho aqui comigo pessoal um dos aparelhos, tá bom? Motorola que está na promoção e esse Moto G50 5G, 128GB, ele de R$ 2.000,00, ele está saindo no pós de R$ 20,00 por R$ 1.289,00 pessoal, tá imperdível. E eu tenho aqui comigo também o aparelho A12 pessoal da linha Samsung, ele de R$ 1.509,00, no pós de R$ 20,00, pessoal, ele está saindo por R$ 699,00, tá imperdível, viu? Promoção do dia do consumidor, tá incrível. E a Claro TV pessoal, ela pode ser combada, tá bom? Para você que já tem o seu pós, para você que já tem o seu controle, tá bom? E vem com diversos canais de entretenimento aí para vocês. E eu não podia deixar de fora, pessoal, a nossa internet residencial, tá bom? Que é o nosso roteador, o nosso moldem e o nosso pocket. Você pode combar a sua internet residencial, o seu móvel e a sua Claro TV. Estamos localizados na Avenida Guaporé, 4936, centro de Rolim de Moura, tá? E para você que não pode vir até a loja, pessoal, temos o nosso WhatsApp, que é o 992 50 33 33. Não fique de fora, corre para a Forte Céu, vem ser forte com a gente!